A Câmara do Recife teve uma semana movimentada com muitas novidades. Relembre agora na retrospectiva. Vereadores discutiram o mais recente levantamento sobre o consumo do crack no Brasil. Muitas pessoas às vezes não entendem diante do dilema que a sociedade está. Nós estamos diante de um grande dilema social. E a pesquisa apontou para 370 mil pessoas usuárias de crack no país. E a pesquisa apontou que 147 mil desses usuários são da região Nordeste. Ou seja, 40% dos usuários de crack. A pesquisa aponta que 13 mil estão no Recife. Aquilo que a gente já vinha dizendo aqui. É uma doença séria que envolve não só o usuário, mas existe a codependência. Porque toda uma família passa a ser codependente do usuário. Mas precisamos de duas ações sérias. A primeira é o tratamento, aqueles que já são usuários, mas eu acredito que a principal é a prevenção. É a campanha educativa. O presidente da Câmara anunciou quem serão os vereadores que vão ocupar a ouvidoria e a corregedoria da casa. O nosso companheiro Eurico será o corregedor da casa. E a ouvidoria será representada pelo companheiro Rafael, que será o ouvidor da casa. Nós queremos deixar claro a todos os vereadores que, na realidade, aparentemente é muito fácil. Mas essas definições obedecem a um consenso de uma casa política, uma discussão profunda com todos os membros, tentando ouvir quase todos os companheiros para que represente o pensamento dos 39 vereadores. Os vereadores aprovaram um voto de aplauso à Central Única dos Trabalhadores, CUT Pernambuco, pelos 30 anos de fundação. A iniciativa foi do vereador Jurandir Liberal. Aqui em Pernambuco, na última sexta-feira, foi comemorado os 30 anos com a presença do presidente da CUT Nacional, o Wagner Freitas, e demais diretores da Central Única, com várias representantes de entidades, inclusive ex-presidentes da Central Única dos Trabalhadores aqui em Pernambuco. Quero, inclusive, encerrar e dizer que participamos desde o início da fundação dessa central. O vereador Eurico Freire comentou o resultado de pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde sobre o número de acidentes com motos em Pernambuco. Nos cinco primeiros meses desse ano, foram 15 mil vítimas em Pernambuco, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. No ano passado, foram registradas 40 mil vítimas de acidentes de moto. Em Paulista, no Hospital Miguel Arraes, de acordo com informações da matéria de Bianca Carvalho, quase todo o setor de ortopedia está ocupado por acidente de moto. De janeiro até agosto, foram atendidas 932 vítimas de acidente em transporte terrestre. Dessas, 643 estavam em moto. O perfil dos acidentados do hospital é de homens adultos. 83% das vítimas são homens e 65 têm idades entre 20 e 39 anos. Além disso, um outro dado importante é que os acidentes ocorrem mais frequentemente aos sábados e domingos. Alguns não temem a lei seca, ingerem álcool e acabam colocando a própria vida e a vida de outros em risco. A vereadora Aimê Carvalho lembrou a passagem do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em comemoração à data, várias ações foram realizadas durante todo o sábado pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com o governo do Estado e a Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência. Na ocasião, aconteceu a divulgação da campanha municipal Respeite a Pessoa com Deficiência. Ela é cidadã como você. Alfredo Santana informou que irá realizar uma audiência pública, onde discutirá soluções para os pontos de risco nas comunidades do Recife. São mais de 2 mil pontos de risco e nós estaremos fazendo uma audiência pública no próximo mês para trazer aqui os órgãos competentes, para trazermos à população uma explicação do que está sendo feito e dar um norte, porque, olhando para a RPA 2, o bairro de Dois Unidos, o bairro de Beberibe, Linha do Tiro, são muitos morros, Corrego do Sargento, enfim, RPA 3. E, não falando a respeito também da área da Vázia e também do Ibura, o R1, muita área de risco na cidade, no Jordão, enfim, e nós queremos então trazer à população uma explicação. Amaro Cipriano Maguari chamou a atenção da Inlub para os alagamentos nas ruas da comunidade de Vila dos Remédios. Já estamos com data marcada com o secretário de Serviços Públicos para comparecer àquela localidade e tomar a devida posição. Lá tem pessoas que construíram no leito da rua e aí impede a passagem das águas que prejudica todos os moradores da comunidade. Mas é um problema da Prefeitura que a Prefeitura tem o seu departamento jurídico, vai manter um contato e aí tomar as devidas providências cabíveis para tirar aqueles moradores daquela aflição que é muito grande. O Anderson Florencio cobrou celeridade à Prefeitura nas respostas aos requerimentos e pedidos de informação enviados ao Executivo. Que a Prefeitura responda o nosso requerimento de pedir informação número 4904, porque os jornais já estão trazendo a repercussão disso, né? E a gente espera que a Prefeitura continue respeitando essa casa, continue respeitando o trabalho dos vereadores e possa responder esse requerimento para que a gente entenda o que está acontecendo lá com esse abandono, esse descaso, essa esculhambação, a verdade é essa, que está acontecendo ali no Parque de Apipucos. O vereador Romerinho Jatobá fez uma homenagem ao deputado Inocêncio Oliveira, que recentemente declarou que irá deixar a vida política. Inocêncio já fez muito Pernambuco. Agora dá mais um exemplo para uma reforma política, começando com a renovação dos quadros, dando a prioridade a que novos políticos surjam, terminando em plenas condições ainda de manter-se como deputado, mas resolve dar oportunidade a novos quadros. Fico muito feliz da homenagem que V. Exª faz a um homem que, independente do partido de cada pessoa, é um homem que prestou muito serviço para o povo. Eu admiro os políticos populares, admiro os políticos que estão em causas de lutas populares, então eu não podia deixar de dar esse registro em nome daqueles que conviveram com a carreira de Inocêncio Oliveira, que realmente é um político que prestou muito serviço, principalmente no sertão de Pernambuco. É um homem que teve também grande participação no Congresso Nacional, diversas vezes participando da mesa diretora do Congresso. Então, sem dúvida alguma, a gente não pode deixar de negar que ele é um ícone da política do Estado de Pernambuco. No Dia Nacional do Trânsito, os vereadores fizeram análise dos problemas do transporte público e no trânsito no Recife. Podemos ter o egoísmo de achar que, através do nosso carro, do nosso meio de transporte pessoal, a gente possa resolver a situação do trânsito, não só do Recife, como nas demais capitais. Mas, especialmente aqui, André, nós dificilmente conseguimos nos locomover de modo eficaz e que as pessoas aproveitem um dia de modo objetivo, pelo fato de perder tempo no trânsito da cidade do Recife. Qual é a fórmula que a gente vai estimular o uso do transporte coletivo? É você usar o transporte coletivo com o estímulo, o que é qualidade do transporte, ou seja, eu tenho que andar sentado. Segundo, velocidade, ou seja, reduzindo o tempo de viagem. Então, se eu saio de ônibus, eu chego mais rápido do que do veículo, eu vou deixar o meu veículo. O vereador Raul Júbiman anunciou que vai deixar a comissão especial responsável pela análise do transporte público no Recife. A oposição reivindicou a relatoria dessa comissão para que ela, que era minoritária, tivesse uma representação também no outro posto de relevo dessa comissão, que seria a relatoria. Ou seja, a presidência ficaria com a bancada do governo, que tinha cinco membros, mas a representação minoritária ou de oposição ficaria com a relatoria. Claro que poderia ser o inverso, sem nenhum problema. Nós poderíamos ter ficado com a presidência se o governo assim desejasse a relatoria dos trabalhos. Entretanto, numa decisão de ordem política, decidiu a representação do governo de ficar também com a relatoria. Nós respeitamos isso. Entretanto, entendemos que esse é um ato equivocado sob o ponto de vista político. Micheline Collins parabenizou o mutirão realizado pelo Departamento da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco, que apurou inquéritos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O mutirão encaminhou material à justiça para combater a impunidade. E, segundo a delegada Lenise Valentim, a qual quero cumprimentar, em nome de todas as mulheres, e agradecer também, responsável pela Delegacia da Mulher do Recife, os casos são, na maioria, de lesões corporais, ameaças, injúrias e também os crimes sexuais. São ações como essa que contribuem para a valorização das mulheres. E as mulheres merecem respeito. A seguir, tem alguns dos fatos mais importantes que aconteceram na Câmara na última semana. A gente volta já. A gente volta já.